Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulhaquinha Mãe de Livros e hoje venho fazer uma tag porque fui tagueada pela Cris, do Diário da Cris. Nota Booktube Newbie Tag. E tem 8 perguntas. E é para quem já está há algum tempo no Booktube, para falar assim um bocadinho do percurso, dar recomendações, não, conselhos. É mais ou menos isso, conselhos. E eu adorei, eu adorei esta tag e quero agradecer à Cris por me ter tagueada. Quanto tempo tem o teu canal? O meu canal tem 4 anos e não sei quantos meses, vai fazer 5 anos, dia 29 de 8 de 2017. E o meu primeiro vídeo foi um vídeo sobre um livro do meu, um dos meus autores preferidos, o Som 7 Mangó, chamado, o livro chama-se A Outra Comédia. E eu adoro este autor, é o mesmo autor do livro Servida Humana. Foi o meu primeiro vídeo e teve 84 visualizações. E já vais a fazer 5 anos. Quais são os teus vídeos favoritos de gravar? Sem dúvida, sem dúvida, são os vídeos de 5 em 5 mais leituras em andamento. Porquê? Porque eu falo muitos livros. E eu adoro, adoro recomendar livros. Eu adoro fazer os vídeos de tibiar, espetacular, adoro selecionar os meus livros. E escolher bem, pensar bem no que vou ler. Quando eu digo que eu faço uma tibiar, normalmente eu recebo um comentário ou alguém me diz assim. Ah, eu vou lendo aquilo que me apetece. Gente, eu também leio aquilo que me apetece, apesar de ter uma tibiar. Sempre, eu leio sempre o que me apetece, está bem? Ah, eu adoro também gravar os vídeos de conversa fiada. Adoro, adoro. E os meus vídeos viram o filme. Viram o filme é quando eu falo sobre as adaptações. Eu sei que não há um vídeo que muita gente vê, mas eu adoro gravar porque eu tenho que selecionar, tenho que escolher bem o que eu gosto, o que se identifica, etc. E adoro, adoro. Que conselho darias a alguém que se quer juntar ao Pugtube? O meu conselho é, não imites ninguém. Por favor. Desde que começaste o canal, que obstáculos já encontraste? Aquela coisa de ficar sem bateria, ou ficar sem o computador, ou ficar... A câmera estragou, só não leio o cartão de memória, pouca luz para gravar um vídeo como deve ser, internet lenta, é, aquelas coisas normais, que os booktubers já sabes... Depois vou arrumar os livros, depois teres arrumado os livros... Qual é o teu livro preferido ou série favorita que foi recomendada pelo Booktube? Olha, se não fosse o Booktube eu não tinha lido este livro mais fofo, mais coisa boa, mais fofinha. Que é o livro Eleanor Anne Park. Eu adoro este livro, eu adoro, é maravilhoso. E se não fosse o Booktube, eu via o livro, via a capa, nas prateleiras e mais um livrozinho para criancinhas. Em geral, qual é a tua coisa favorita no Booktube? Sem dúvida, os resumos do mês. Eu adoro os resumos do mês. Quando chega o final do mês e começa ali a bombar as notificações de resumos do mês, livros-líderes do mês de janeiro, de fevereiro, livros-lidos, livros-lidos, eu adoro. E também gosto muito de ver tibiares, adoro ver tibiares. Sétima pergunta. Quer espalhar o amor? Dá pelo menos um incentivo a um novato. Eu quero incentivar a Cristina Gaspar, que tem um canal que é o Books and Beers, que eu gosto muito, identifico-me bastante com os gostos dela e gosto muito da boa disposição, da boa energia e do facto dela defender causas que eu também defendo. E pronto. Eu gostava muito que ela tivesse mais subscritores e mais gente a visse e mais gente a conhecesse, porque vale bastante a pena. Oitava. A quem passas esta tag? Este é difícil, porque as pessoas que já estão cá há muito tempo, algumas, oh, disseram adeus ao booktube. Mas algumas ficaram. E eu sei que algumas não vão fazer a tag. Não estão interessadas, quase certeza. Eu gostava de taguear a Silvéria. A Jojo. Sim, Jojo. Vais gravar, não? Vais. A Mariana. Não sei se vai gravar. Mas pode ser que faça lá no blog dela. A Neuza, que eu também duvido que vá gravar um vídeo. Em Portugal, são estas meninas. E no Brasil, eu gostava muito que a Bruna Miranda gravasse um vídeo. Porque eu acho que ela já está aqui há tempo suficiente para falar no percurso dela e nas dificuldades que encontra e dar incentivos aos mais novos. É isso. É isso. Um beijinho e até o próximo vídeo. Obrigada. Adorei a tag. Adorei. Adorei. E aí